Fala galera, beleza? Bom, eu vou... Galera, é o seguinte, mano, rei da montanha aqui na final, inesperado, será que eu vou ganhar, Lucas? Só vendo. Vambora então, mano. Só gás, galera. Só o gás. Só gás. Tô pegando muito diamante. Não, eu sou o pessoal na doada. Mano, tá chutando? Tô. Eu tô concentrado. Peguei! 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 Tô falta bugar. Não, não vai bugar. Que? Eu peguei! Mano, eu vou usar. Mano, eu vou usar esse skin sempre. Não bugou, Lucas! É o brasileirinho. Eu ganhei, Lucas! Não bugou! Dessa vez não buga! Dessa vez não buga! Meu Deus do céu! Ganhamos a coroa!